Caras Oi gente, eu sou a Hannah Romanazzi Fui convidada pela Caras Pra participar aqui da neve E tô assim, chocada, porque eu nunca tinha visto Tanta neve na minha vida Eu já tinha ido pros Estados Unidos no finalzinho Do inverno, mas assim, essa neve aqui como tá agora Como tá nevando do jeito que tá Eu nunca tinha visto, tá uma coisa assim Linda, tô tirando várias fotos Esquiei pela primeira vez Nunca tinha esquiado ontem Descobri que eu não sou assim muito boa Mas tentei, né Foi bem legal, a gente tirou muita foto bonita E tá sendo muito legal Tô amando, amando, amando Então, de uns anos pra cá De uns anos pra cá não Uns dois anos atrás eu comecei a prestar mais atenção Nessa coisa da alimentação Porque antes eu não ligava Eu comia fritura assim A rodo E minha genética assim Eu tenho que agradecer a Deus Porque eu sou muito magrinha Então eu posso comer muito Que eu não engordo E isso às vezes é ruim Porque eu não me preocupava nem um pouco Com o que eu comia assim Mas agora eu tô passando a me preocupar mais Entrei na academia ano passado E tô conseguindo Achei que eu não fosse levar jeito assim Tô indo quase todo dia Só final de semana que eu não vou, né Então é isso, gente Obrigada por assistirem a minha entrevista Um beijão pra vocês